Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 556, de 25 de junho de 1850 Código Comercial Capítulo IV Dos Passageiros Art. 629 O passageiro de um navio deve achar-se a bordo no dia e hora que o capitão designar, quer no porto da partida, quer em qualquer outro de escala ou arribada. Pena de ser obrigado ao pagamento do preço da sua passagem por inteiro, se o navio se fizer de vela sem ele. Art. 630 Nenhum passageiro pode transferir a terceiro, sem consentimento do capitão, o seu direito de passagem. Resilindo o passageiro do contrato antes da viagem começada, o capitão tem direito a metade do preço da passagem, e ao pagamento por inteiro, se aquele a não quiser continuar depois de começada. Se o passageiro falecer antes da viagem começada, deve-se só metade do preço da passagem. Art. 631 Se a viagem for suspensa ou interrompida por causa de força maior, no porto da partida, rescinde-se o contrato, sem que nem o capitão nem o passageiro tenham direito a indenização alguma. Tendo lugar a suspensão ou interrupção em outro qualquer porto de escala ou arribada, deve somente o preço correspondente à viagem feita. Interrompendo-se a viagem depois de começada por demora de conserto do navio, o passageiro pode tornar passagem em outro, pagando o preço correspondente à viagem feita. Se quiser esperar pelo conserto, o capitão não é obrigado ao seu sustento, salvo se o passageiro não encontrar outro navio em que comodamente se possa transportar, ou o preço da nova passagem exceder o da primeira, na proporção da viagem andada. Art. 632 O capitão tem hipoteca privilegiada para pagamento do preço da passagem em todos os efeitos que o passageiro tiver a bordo, e direito de os reter enquanto não for pago. O capitão só responde pelo dano sobrevindo aos efeitos que o passageiro tiver a bordo debaixo da sua imediata guarda, quando o dano provier de fato seu, ou da tripulação. Título 7 Do contrato de dinheiro a risco ou câmbio marítimo Art. 633 O contrato de empréstimo a risco ou câmbio marítimo, pelo qual o dador estipula do tomador Um prêmio certo e determinado por preço dos riscos de mar que toma sobre si, ficando com hipoteca especial no objeto sobre que recai o empréstimo. E sujeitando-se a perder o capital e prêmio se o dito objeto vier a perecer por efeito dos riscos tomados no tempo e lugar convencionados, só pode provar-se por instrumento público ou particular, o qual será registrado no tribunal do comércio dentro de 8, 8, dias da data da escritura ou letra. Se o contrato tiver lugar em país estrangeiro por súditos brasileiros, o instrumento deverá ser autenticado com o visto do cônsul do império, se aí o houver, e em todo o caso anotado no verso do registro da embarcação, se versar sobre o navio ou fretes. Faltando no instrumento do contrato alguma das sobreditas formalidades, ficará este subsistindo entre As próprias partes, mas não estabelecerá direitos contra terceiro. É permitido fazer empréstimo a risco não só em dinheiro, mas também em efeitos próprios para o serviço e consumo do navio, ou que possam ser objeto de comércio, mas em tais casos a coisa emprestada deve ser estimada em valor fixo para ser paga com dinheiro. Art. 634. O instrumento do contrato de dinheiro a risco deve declarar. 1. A data e o lugar em que o empréstimo se faz. 2. O capital emprestado, e o preço do risco, aquele e este especificado separadamente. 3. O nome do dador e o do tomador, com o do navio e o do seu capitão. 4. O objeto ou efeito sobre que recai o empréstimo. 5. Os riscos tomados com menção específica de cada um. 6. Se o empréstimo tem lugar por uma ou mais viagens, qual a viagem, e por que termo. 7. A época do pagamento por embolso, e o lugar onde deva efetuar-se. 8. Qualquer outra cláusula em que as partes convenham, contanto que não seja oposta à natureza deste contrato, ou proibida por lei. 8. O instrumento em que faltar alguma das declarações enunciadas será considerado como simples crédito de dinheiro de empréstimo ao prêmio da lei, sem hipoteca nos efeitos sobre que tiver sido dada, nem privilégio algum. Art. 635. A escritura ou letra de risco exarada a ordem tem força de letra de câmbio contra o tomador e garantes, e é transferível e execuível por via de endosso, com os mesmos direitos e pelas mesmas ações que as letras de câmbio. 8. O sessionário toma o lugar de endossador, tanto a respeito do capital como do prêmio e dos riscos, mas a garantia da solvabilidade do tomador é restrita ao capital, salvo condição em contrário quanto ao prêmio. Art. 636. Não sendo a escritura ou letra de risco passada à ordem, só pode ser transferida por sessão, com as mesmas formalidades e efeitos das sessões civis, sem outra responsabilidade da parte do sedente, que não seja a de garantir a existência da dívida. Art. 637. Se no instrumento do contrato se não tiver feito menção específica dos riscos com reserva de algum, ou deixar de se estipular o tempo, entende-se que o dador do dinheiro tomará sobre si todos aqueles riscos marítimos, e pelo mesmo tempo que geralmente costumam receber os seguradores. Art. 638. Não se declarando na escritura ou letra de risco que o empréstimo é só por ida ou só por volta, ou por uma e outra, o pagamento, recaindo o empréstimo sobre fazendas, é execuível no lugar do destino destas, declarado nos conhecimentos ou fretamento, e se recair sobre o navio, no fim de dois, dois, meses depois da chegada ao porto do destino, se não aparelhar de volta. Art. 639. O empréstimo a risco pode recair. Art. 640. Recaindo o empréstimo a risco sobre o casco e pertences do navio, abrange na sua responsabilidade o frete da viagem respectiva. Quando o contrato é celebrado sobre o navio e carga, o privilégio do dador é solidário sobre uma e outra coisa. Se o empréstimo for feito sobre a carga, ou sobre um objeto determinado do navio ou da carga, os seus efeitos não se estendem além desse objeto ou da carga. Art. 641. Para o contrato surtir o seu efeito legal, é necessário que exista dentro do navio no momento do sinistro a importância da soma dada de empréstimo a risco, em fazendas ou no seu equivalente. Art. 642. Quando o objeto sobre que se toma dinheiro a risco não chega a pôr-se efetivamente em risco por não se efetuar a viagem, rescinde-se o contrato, e o dador neste caso tem direito para haver o capital com os juros da lei desde o dia da entrega do dinheiro ao tomador, sem outro algum prêmio, e goza do privilégio de preferência quanto ao capital somente. Art. 643. O tomador que não carregar efeitos no valor total da soma tomada a risco é obrigado a restituir o remanescente ao dador antes da partida do navio, ou todo se nenhum empregar, e se não restituir, dá-se ação pessoal contra o tomador pela parte descoberta, ainda que a parte coberta ou empregada venha a perder-se. Art. 655. O mesmo terá lugar quando o dinheiro a risco for tomado para habilitar o navio, se o tomador não chegar a fazer uso dele ou da coisa estimável, em todo ou em parte. Art. 644. Quando no instrumento de risco sobre fazendas houver a faculdade de tocar fazer escala, ficam obrigados ao contrato, não só o dinheiro carregado em espécie para ser empregado na viagem, e as fazendas carregadas no lugar da partida, mas também as que forem carregadas em retorno por conta do tomador, sendo o contrato feito de ida e volta, e o tomador neste caso tem faculdade de trocá-las ou vendê-las e comprovar outras em todos os portos de escala. Art. 645. Se ao tempo do sinistro parte dos efeitos objeto de risco já se achar em terra, a perda do dador será reduzida ao que tiver ficado dentro do navio, e se os efeitos salvos forem transportados em outro navio para o porto do destino originário. Art. 614. Neste continuam os riscos do dador. Art. 646. O dador a risco sobre efeitos carregados em navio nominativamente designado no contrato não responde pela perda desses efeitos, ainda mesmo que seja acontecida por perigo de mar, se forem transferidos ou baldeados para outro navio, salvo provando-se legalmente que a baldeação tivera lugar por força maior. Art. 647. Em caso de sinistro, salvando-se alguns efeitos da carga objeto de risco, a obrigação do pagamento de dinheiro a risco fica reduzida ao valor dos mesmos objetos estimado pela forma determinada nos artigo NS 694 e seguintes. O dador neste caso tem direito para ser pago do principal e prêmio por esse mesmo valor até onde alcançar, deduzidas as despesas de salvados e as soldadas vencidas nessa viagem. Art. 648. Sendo o dinheiro dado sobre o navio, o privilégio do dador compreende não só os fragmentos náufragos do mesmo navio, mas também o frete adquirido pelas fazendas salvas, deduzidas as despesas de salvados e as soldadas vencidas na viagem respectiva, não havendo dinheiro a risco ou seguro especial sobre esse frete. Art. 648. Havendo sobre o mesmo navio ou sobre a mesma carga um contrato de risco e outro de seguro. Art. nº. 650. O produto dos efeitos salvos será dividido entre o segurador e o dador. Há risco pelo seu capital somente na proporção de seus respectivos interesses. Art. 649. Não precedendo o ajuste em contrário, o dador conserva seus direitos íntegros contra o tomador, ainda mesmo que a perda ou dano da coisa objeto do risco provenha de alguma das causas enumeradas no artigo nº. 711. Art. 650. Quando alguns, mas não todos os riscos, ou uma parte somente do navio ou da carga se acham seguros, pode contrair-se empréstimo a risco pelos riscos ou parte não segura, até a concorrência do seu valor por inteiro. Art. nº. 682. Art. 651. As letras mercantis provenientes de dinheiro recebido pelos capitães para despesas indispensáveis do navio ou da carga nos termos dos artigo ns. 515 e 516, e os prêmios do seguro correspondente, quando a sua importância houver sido realmente segurada, têm o privilégio de letras de empréstimo a risco, se contiverem declaração expressa de que o importe foi destinado para as referidas despesas, e são execuíveis, ainda mesmo que tais objetos se percam por qualquer evento. Posterior, provando dador que o dinheiro foi efetivamente empregado em benefício do navio ou da carga. Art. ns. 515 e 517. Art. 652. O empréstimo de dinheiro a risco sobre o navio tomado pelo capitão no lugar do domicílio do dono, sem autorização escrita deste, produz ação e privilégio somente na parte que o capitão possa ter no navio e frete, e não obriga o dono, ainda mesmo que se pretenda provar que o dinheiro foi aplicado em benefício da embarcação. Art. 653. O empréstimo a risco sobre fazendas, contraído antes da viagem começada, deve ser mencionado nos conhecimentos e no manifesto da carga, com designação da pessoa a quem o capitão deve participar a chegada feliz no lugar do destino. Omitida aquela declaração, o consignatário, tendo aceitado letras de câmbio, ou feito adiantamento na fé dos conhecimentos, preferirá ao portador da letra de risco. Na falta de designação a quem deva participar a chegada, o capitão pode descarregar as fazendas, sem responsabilidade alguma pessoal para com o portador da letra de risco. Art. 654. Se entre o dador a risco e o capitão se der algum coluíl por cujo meio os armadores ou carregadores sofra. Prejuízo, será este indenizado solidariamente pelo dador e pelo capitão, contra os quais poderá intentar-se a ação criminal que competente seja. Art. 655. Incorre no crime de estelionato o tomador que receber dinheiro a risco por valor maior que o do objeto do risco, ou quando este não tenha sido efetivamente embarcado. Art. 643. E no mesmo crime incorre também o dador que, não podendo ignorar esta circunstância, a não declarar a pessoa a quem endossar a letra de risco. No primeiro caso o tomador, e no segundo o dador respondem solidariamente pela importância da letra, ainda quando tenha perecido o objeto do risco. Art. 656. É nulo o contrato de câmbio marítimo. 1. Sendo o empréstimo feito agente da tripulação. 2. Tendo o empréstimo somente por objeto o frete a vencer, ou o lucro esperado de alguma negociação, ou um e outro simultânea, e exclusivamente. 3. Quando o dador não corre algum risco dos objetos sobre os quais se deu o dinheiro. 4. Quando recai sobre objetos, cujos riscos já têm sido tomados por outrem do seu inteiro valor. Art. nº. 650. 5. Faltando o registro, ou as formalidades exigidas no artigo nº. 516 para o caso de que aí se trata. Em todos os referidos casos, ainda que o contrato não surta os seus efeitos legais, o tomador responde pessoalmente pelo principal mutuado, e juros legais, posto que a coisa objeto do contrato tenha perecido no tempo e no lugar dos riscos. Art. 657. O privilégio do dador a risco sobre o navio compreende proporcionalmente, não só os fragmentos náufragos do mesmo navio, mas também o frete adquirido pelas fazendas salvas, deduzidas as despesas de salvados e as soldadas devidas por essa viagem, não havendo seguro ou risco especial sobre o mesmo frete. Art. 658. Se o contrato a risco compreender navio e carga, as fazendas conservadas são hipoteca do dador, ainda que o navio pereça o mesmo é, vice-versa, quando o navio se salva e as fazendas se perdem. Art. 659. É livre aos contraentes estipular o prêmio na quantidade e o modo de pagamento que bem lhes pareça, mas uma vez concordado, a superveniência de risco não dá direito à exigência de aumento ou diminuição de prêmio, salvo se outra coisa for acordada no contrato. Art. 660. Não estando fixada a época do pagamento, será este reputado vencido apenas tiverem cessado os riscos. Desse dia em diante correm para o dador os juros da lei sobre o capital e prêmio no caso de mora, a qual só pode provar-se pelo protesto. Art. 661. O portador, na falta de pagamento no termo devido, é obrigado a protestar e a praticar todos os deveres dos portadores de letras de câmbio para vencimento dos juros e conservação do direito regressivo sobre os garantes do instrumento de risco. Art. 662. O dador de dinheiro a risco adquire hipoteca no objeto sobre que recai o empréstimo, mas fica sujeito a perder todo o direito à soma mutuada, perecendo o objeto hipotecado no tempo e lugar, e pelos riscos convencionados, e só tem direito ao embolso do principal e prêmio por inteiro no caso de chegada a salvamento. Art. 663. Incumbe ao tomador provar a perda e justificar que os feitos, objeto do empréstimo, existiam na embarcação na ocasião do sinistro. Art. 664. Acontecendo presa ou desastre de mar ao navio ou fazenda sobre que recaiu o empréstimo a risco, o tomador tem obrigação de noticiar o acontecimento ao dador, apenas tal nova chegar ao seu conhecimento. Achando-se o tomador a esse tempo no navio, ou próximo aos objetos sobre que recaiu o empréstimo, é obrigado a empregar na sua reclamação e salvação às diligências próprias de um administrador exato. Pena de responder por perdas e danos que da sua falta resultarem. Art. 665. Quando sobre contrato de dinheiro a risco ocorra caso que se não ache prevenido neste título, procurar-se-á a sua decisão por analogia, quanto seja compatível, no título, dos seguros marítimos, e vice-versa. ! A CIDADE NO BRASIL